Fala aluno do nono ano, Ricardinho Matemática na área, vamos se agitar para essa aula agora de estatística Vamos embora galera, isso hoje a aula vai ser massa, vamos trabalhar sobre estatística, o tema da aula de hoje Vamos falar sobre moda, média, mediana, desvio padrão, variância, olha hoje a aula está rica E eu quero a sua participação aí na aula de hoje, vamos embora Quero que você separe seu ambiente de estudo para que a gente tenha aquela aula massa a respeito de estatística Você sabe o que é estatística? Você vê no seu dia a dia estatística Estatística é a gente mexer, dar o modo de algo para alguma coisa A gente vai representar isso em um gráfico, vai representar isso de uma forma de uma tabela Uma informação de um texto, a gente chama de dado estatístico E hoje a gente vai ver essa aula inteirinha aí com você Então vamos embora, separa-te o ambiente de estudo que vai ser a aula massa hoje Exatamente, vamos embora decolar, rumo ao sucesso galera Ó, você que está aí ó, na aula através da TV, TV nova, isso mesmo, canal 22.1 Tá com o Ricardinho aqui ó, na matemática, aluno do nono ano Você também que não é do nono ano, preste atenção nessa aula Porque cai muito no ensino médio, cai no fundamental 2 Esse tema dessa aula, estatística é muito rico É um conteúdo, cai bastante na prova do IFE, do ETE, do SSA, do Enem Você que é aluno da escola também, cai bastante na aula Então, importante demais você ter aí esse conteúdo, tá bom? Você está aí na TV né? Isso, ó Coloca aí o seu ambiente de estudo, anota tudo que o Ricardinho vai falar hoje que vai ser massa Mas você também tem a chance que é da rede falar com o Ricardinho Através do aplicativo Educa Recife Isso, Cleitinho bota aí ó, o QR Code do Educa Recife Para esses nossos alunos que não tem ainda Baixar esse aplicativo ó, aqui ó, você vem aqui Isso, coloca a câmera do teu celular Baixa aí esse QR Code, bota aí Educa Recife Você consegue baixar numa boa aí, sem problema algum Sem constrangimento, você vai conseguir falar com o Ricardinho Ricardinho, eu não entendi isso, não entendi aquilo Ricardinho vai responder numa boa, através Daqui a pouco eu vou prestar vocês quem está no chat hoje Vai ter uma pessoa aí hoje aí com você Também você pode acessar pelo computador Isso, o Educa Recife também Via computador, você pode assistir Se você tem um aplicativo, você vai lá e coloca numa boa Sem problema algum, tá certo? Isso Esse aplicativo é bom que tem uma interatividade Ricardinho, você, você, Ricardinho Com uma pessoa hoje que está no chat Olha só, estou com Marta hoje no chat Marta, dá um bom dia meus alunos, mão do ano aí Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas A aula hoje está bastante interessante, não é professor Ricardinho? Isso, animação total na aula de hoje E a gente vai querer que vocês anotem tudo direitinho Porque vai ser questão certeza Para que você esteja aí Bem interativo aí conosco No conteúdo hoje de estatística Ó, então vamos começar esse assunto Antes disso, você não tem acesso aí ao aplicativo não? Tem aí o YouTube, ó, o YouTube do Educa Recife Tem como você falar com o Ricardinho Lá tem uma playlist completíssima Lá do nono ano, coloca nono ano Matemática com o Ricardinho Tem o professor Gilson ali chegando Geografia, tem todo mundo aqui para dar aula a vocês, ó Show de bola hoje E a gente vai desenvolver Inclusive o tema de hoje tem a ver também com geografia, professor Gilson Tem a ver aí com gráfico, tabela, estatística Tem a ver com tudo que a gente vai falar hoje, comentar Você pode também ver matemática Essa parte da matemática na geografia Pode ver na biologia Você pode ver, como você vai ver Uma informação no repórter a respeito de algo Em vez de ele ler o texto inteiro Ele vai falar aquele gráfico Que o gráfico dá um resumo de tudo a respeito Do que de um texto, tá certo? Isso é importante também na redação Quando ele coloca um dado estatístico a respeito disso Então esse assunto é importante demais, tá bom? Vamos embora começar a aula aí Olha, população e amostra Olha só, população é o quê? O que é a população? E o que é a amostra? Não é a mesma coisa, não, Ricardinho? Não, não é a mesma coisa População, você pensa assim, é um macro, maior, olha É o conjunto de todos os elementos Que se podem estudar E que podem ser, pelo menos, uma característica comum Por exemplo Eu tenho todo mundo ali Que tem a idade entre 10 e 15 anos Eu tenho todo mundo ali que mora no bairro do Recife Eu tenho uma característica específica ali Para aquela população Tá certo? A gente sabe A população recifense Todos moram em Recife Ou nasceram em Recife Ó, amostra É uma parte disso Ó, é um subgrupo infinito Da população selecionada para análise Ou seja Se eu digo Eu tenho a população recifense Eu digo Eu quero a população adolescente recifense Eu quero só um grupo Parte deles Específico Então, eu botei ali para vocês Ó, 50% deles Eu quero 35 sobre 70 deles Ou seja Eu quero uma parte desse grupo específico Para poder ser amostra Por que, Ricardo? Eu tenho isso de amostra? Porque, vê só, gente Ó, não tem como eu fazer uma pesquisa Com todo mundo da cidade Não tem como eu pesquisar com todo mundo Por exemplo Época de eleição Você vai ver lá Quem está na frente E quem não está na frente Aí você vai dizer, ó Candidato A Está na frente das pesquisas do candidato B Mas Ele lhe pesquisou Pesquisou você? Pesquisou a mim? Pesquisou a A todo mundo que está ao lado lá na cidade? Não Então, ele pesquisou A um pequeno Grupo de pessoas E esse pequeno grupo é Ele ainda diz assim, ó Marde para erro De 2% para mais E 2% para menos Então, perceba Que ele não coloca Todo mundo Porque não tem como pesquisar todo mundo Outra informação Que a gente fala isso De população em amostra É o IBGE Cleitinho, bota aquela tela Cleitinho Que fica aí o Eu e a E o slidezinho É impossível Isso, tu é fera demais Isso, Cleitinho É, vem na hora É, na hora ele coloca Ó Quando a gente coloca Quando a gente vê assim É O IBGE O IBGE Faz a pesquisa com algumas pessoas Em relação a qual é a população geral E aí eu observo aqui Quando a gente faz isso Específico A gente percebe Que É Por exemplo Na semana retrasada Eu fui Pela primeira vez Abordado por alguém no IBGE Eu participei da pesquisa Retrasada a semana E aí Eu fiquei até surpreso Porque eu nunca fui, né E aí Eu representei aquela população Daquele bairro que eu estava lá As perguntas que foi feita lá Então acontece isso Que Ele pesquisa um grupo de pessoas pequeno E representa aquele bairro todo Especial Com faixa etária Dizer condições financeiras Está empregado Está desempregado Quanto os filhos tem Quanto os filhos não tem Para a gente poder saber A margem do nosso país E tem algumas variáveis Que a gente trabalha em cima disso O que são variáveis? São valores desconhecidos São coisas que a gente não sabe ainda São características dos elementos De amostra Que interessam Por exemplo Quero saber se o Ricardinho tem O cor dos olhos dele É castanho Se é azul Se é verde Se ele é do sexo masculino Se é do feminino Qual é a profissão dele Se ele é professor O que é que ele é Se ele ensina fundamental 1 Fundamental 2 Se ele Já concluiu o nível superior Se tem pós-graduação Se tem doutorado Se ele tem alguma doença específica Por exemplo Coloco agora na estatística Os tipos de doença que a pessoa tem Para poder fazer a análise O número de filhos Quantos filhos você tem O número de Acessos que você tem Na internet específico Aquilo ali A minha altura Que o Ricardinho é o maior Daquilo do Grande Recife Olha o tamanho do cabo Vou ficar grande Mas na verdade Olha o tamanho do Ricardinho Daqui a pouco O tamanho do meu intérprete Eita que delícia Bem massa E a gente fica assim desse jeito Então a gente pode analisar Várias coisas Em relação a isso Tem o salário também Que eles perguntam É meio constrangedor Mas ele pergunta também Para saber a base De média salarial A respeito Na nação Mas assim Ele pergunta Mas não é obrigado Você responder lá no IBGE Não, tá bom? São perguntas específicas Mas aí dependendo De onde Isso aí é importante Importante demais De onde essa amostra Foi observada E valores Foram usados Para as pesquisas Podemos desconfiar Que houve uma manipulação Das informações E pesquisas Que possam ser iniciosas O nome disso A gente chama De fake news Cuidado Somente nessa época De eleição Quando ele diz Que candidato XYZ Está na frente Do ABC Veja qual é a fonte Veja se realmente Isso é tendencioso Ou não Porque a tendência Quando a gente vê lá O candidato Está muito na frente E vai ganhar Mas cuidado Tem que ver se realmente Aquele candidato Está na frente Porque foi uma pesquisa Pequena em relação Ao tudo Então tenha muito cuidado Para você não compartilhar Informações falsas Que é bronca Apesar disso aí É crime Não pode compartilhar Informações falsas Cuidado com isso Por enquanto Vamos colocando aí Você já No Youtube Você está no Youtube Você que está no aplicativo Você coloca a informação Para mim assim Ricardinho Eu já vi uma fake news Ricardinho Eu já vi essa informação Que eu acho que é tendenciosa Para o candidato X Candidato Y Essa informação Eu acho que não é verdadeira Pode deixar nos comentários Essa informação Que eu vou ler Você que está no Youtube Você que está no chat Aqui no aplicativo Educa Recife Tá bom? Com toda certeza Teria o prazer de lhe responder A gente vai conversar E a gente vai começar agora Depois dessa Parte teórica Do assunto de amor De a população De pesquisa Medidas de estatística Que tipo de medidas São essas? A gente vai ver hoje Vai entender Todo o processo Da aula de hoje Moda Já percebeu Professora Marta A gente já viu que Eu vou usar Aquela blusa Porque está na moda O jogador tal Usa O meu corte de cabelo Vai ser assim Porque Nem mal Usa desse jeito Ronaldo Todo mundo na copa A gente usava A bolinha Que todo mundo queria usar Aquele cabelo ali Porque está na moda Não era assim Professora? É verdade Era assim mesmo Que a gente usava A gente se espelha Em alguém famoso E quer se tornar Entre aspas Famoso e usando Se caracterizando Se espelhando Naquela pessoa Mas na matemática A gente tem um sentido Moda É o valor Que mais é repetido Então quanto mais Pessoas imitar Neymar Quanto mais Pessoas imitar Ronaldo Quanto mais Pessoas imitar Aquele ator Aquela atriz Específica Quanto mais Pessoas For cantar Aquela música Específica Que vai ser Mais estourada Você vai perceber Que vai Vai perceber O nome moda Está na moda Isso Ricardinho Tu tem que usar Tu não é da moda Não Ricardinho Tu não está usando isso Olha Na matemática O valor De maior frequência A frequência Que é a regularidade Em uma série De dados O que mais Se repete Ou seja O que mais está se repetindo A gente chama isso De moda Tá bom Aí eu botei aí Bota a tela cheia Por favor Observe aí Eu botei aí Uma lista de estudantes Eu botei Júlia A idade de Júlia É 11 anos A de Marcos É 13 A de Luciana É 13 A de Camila 11 Alice 14 Ana 12 Jorge 11 Marcelo 11 Jonas 12 Eu fiz uma estatística E uma tabela Não está em ordem Nem cronológica Nem crescente Nem de ordem alfabética Eu botei aleatoriamente Os valores aí E os nomes E aí Observa que eu fiz Uma tabela ao lado Dizendo a idade E quantas Quantidade de idade Que tem Ó 11 anos Tem 4 pessoas Que tem 11 anos Aí ó Ó 12 anos Tem 2 pessoas 13 anos Tem 2 pessoas E 14 anos E 14 anos Tem 1 pessoa Ao todo Eu tenho 9 pessoas Que é chamada Frequência absoluta E aí eu botei embaixo 11 11 11 11 11 11 11 Depois 12 12 12 13 13 14 Que eu coloquei em ordem Crescente Não é obrigado colocar em ordem Crescente Você pode colocar em ordem Ou crescente Ou decrescente Você escolhe E você vai desenvolver Aí Ou crescente Ou decrescente E não é boa Sem problema nenhum Você consegue Tá bom? Porque a gente vai precisar Dessa ordem Para calcular lá na frente Mediana A gente vai entender O que é isso aí Tá bom? Mas aí quando eu vejo Essa sequência aí Eu vejo o que está mais se repetindo Se repetiu mais o número 11 O número 11 se repetiu 4 vezes O número 12 se repetiu 2 O número 13 se repetiu 2 E o número 14 se repetiu 1 vez Então o que mais se repetiu É o número 11 Então a moda é igual a 11 Olha só Então agora Quando eu disse a vocês Que ia falar de mediana Por isso que eu botei em ordem Crescente É importante O valor que ocupa A posição central do rol Mediana tem dois casos Gente Tem quando a quantidade De elementos Que é o rol É ímpar E quando a quantidade É par A gente vai ver isso hoje Então veja aí de novo A informação A tabela A gente já colocou em ordem São nove pessoas Em si E aí observe que eu tenho Eu coloquei 4 De um lado 4 do outro E ficou um no meio Quando eu tenho 9 9 é um número ímpar Quando a quantidade É um número ímpar Aí você coloca em ordem crescente Eu já botei aí Observe na tela Que tá aí ó 4 número 11 De um lado Tem o número 12 Sozinho no meio E tem do 12 É o 14 do outro lado Vocês observem aí Que eu posso colocar 4, 4 E se eu fizer assim Dessa maneira Vocês já percebem Que o do meio Vai ser a resposta O do meio É a mediana Quando a quantidade É ímpar Eu coloco em ordem Crescente Ó São nove Eu vou ter 4 de um lado 4 do outro E o do meio É a resposta Quando a quantidade De elementos É ímpar Então se perguntar Mediana Você já sabe Desse tópico aí Uma boa Então 12 É o valor Da mediana Isso 12 igual a mediana Aí eu vou explorar Fica ligado Numa coisa Se eu tenho nove termos E eu observei Que foi 12 da mediana Mas se fosse oito termos Se eu tirasse o 14 dali Por exemplo Aí teria oito termos Aí não tem como Ter o do meio Eu não tenho como Botar 4 de um lado 4 do outro Porque são oito já Aí como é que eu faço Você bota em ordem crescente Se for par A quantidade Bota em ordem crescente Os dois do meio Você soma E divide por dois Tira a média aritmética Os dois do meio É 11 e 12 E aí você pega esse 11 E o 12 Soma E divide por dois Se eu somar 11 com 12 Isso vai dar 23 23 dividido por 2 Vai dar 11,5 Mas Ricardinho 11,5 Não tem no rol Não tem nos elementos Não tem problema O resultado 11,5 Ele continua sendo Aí O gabarito da mediana Tá bom Mesmo ele não estando Lá no rol Ele continua sendo 11,5 A mediana O gabarito Dessa questão Tá bom E aí fica atento A uma coisa Se a quantidade For impa Você bota em ordem Crescente E o do meio É a resposta Se a quantidade For par Bota em ordem Crescente Ou decrescente Pode ser decrescente Também Tá bom E os dois Do meio Você soma E divide Por 2 Lembra disso Se a quantidade For impa A quantidade O que Ricardinho São nove elementos Nove termos É impa Nove é impa Então coloca em ordem Ou crescente Ou decrescente E o do meio É a resposta Se são oito termos A quantidade É par Coloca em ordem Os dois do meio Soma E divide Por 2 Tá bom Isso é o cálculo De mediana Até agora Moda O que mais se repete E mediana Tem dois casos Quando a quantidade É impa Você bota em ordem E o do meio É a resposta E a quantidade É par Coloca em ordem Os dois do meio Soma E divide Por 2 Vamos praticar um pouco Vamos perceber aí Aqui estão as idades De um time de futebol Na verdade Um tem jogadores Cleitinho tem 18 anos Cleitinho é jogador De centroavante 18 anos 19 19 20 21 21 23 25 26 27 Observe aí Essa é a idade Dos jogadores Que tem aí No time E aí eu quero saber O seguinte Uma pergunta Para vocês Primeiro vamos botar Ele numa Tabela Que nem eu fiz da outra vez Coloca em ordem Uma tabela Quantos tem 18 anos Quantos tem 19 Quantos tem 20 Quantos tem 21 Coloca em ordem Que nem eu fiz da outra vez Aí a sequência Que eu fiz Para vocês E aí a frequência Relativa A frequência relativa É você pegar a quantidade E dividir pelo todo Se o todo São 11 jogadores Que tem aí No time Aí eu vou pegar Só tem um Que tem 18 anos Eu pego um Dividido por 11 Então eu tenho 9,75 1% Que é As pessoas Que tem aí Específico O 18 anos Então 9% Aproximadamente Dos jogadores Tem 18 anos E qual é a porcentagem Maior Que a jovem Que tiver maior A quantidade Você vê ali Que tem 3 pessoas Que tem 21 anos Então aproximadamente 27% Do meu grupo De jogadores Ele tem 21 anos Ô Ricardinho Se eu perguntasse Qual é a média De idade Dos teus alunos Já é outro cálculo Que a gente vai ver ainda hoje Que é chamada Média aritimética Mas não é agora não A gente vai ver isso aí Mas bora lá Perceber Aqui estão as idades Dos times de futebol Eu tenho 18 19 19 20 21 21 21 23 25 26 27 Isso é um número Que já estão na ordem Eu já botei em ordem O rol Do menor Para o maior Já está na ordem Maravilha Melhor ainda pra mim Já está na ordem melhor Tá bom Aí o que é amplitude Ricardinho O que é amplitude É tu pegar o jogador Mais velho E pegar o jogador Mais novo E subtrair a idade De um pro outro Então amplitude Quem é o mais velho Tem 27 anos Quem é o mais novo 18 anos Que leitinho né E aí vai pegar 27 Subtrai de 18 Então a minha amplitude É 9 Quando a minha amplitude É muito alta A média não é Não é tão segura não Tá bom A gente tem que ter cuidado com isso Quando a amplitude Foi muito alta Não está tão velho Está muito distinto aí Os valores O mais velho Para o mais novo Por exemplo Tem um futebol Que tem um goleiro Com 41 anos Você já sabe qual é Se sou só velho Você bota nos comentários Você vai saber o nome do goleiro Aí Tá bom Inclusive ele foi goleiro Reserva do Palmeiras Tá bom Jogou a Estou dando algumas dicas Para vocês aí Para vocês desenrolar Você vai pegar aí 27 Tirando 18 9 Aí a amplitude Se eu pegar o jogador de 41 anos Se eu pegar o jogador de 16 anos Que entrou agora Henrique por exemplo Do Palmeiras De 16 anos Se eu pegar 41 E subtrair 16 A amplitude é muito alta Você vai subtrair muito aí Uma informação da outra Aí fica ruim de se saber aí A amplitude Pela amplitude Não é a média de idade de jogadores Não dá para saber Mas se eu quiser saber qual é a moda A moda É o que mais se repete Se repetiu 3 vezes o 21 Então se repetiu 3 jogadores Que tem 21 anos Então 21 é a moda Se eu perguntar a mediana A quantidade de termos é qual? Que tem aí Tem 11 jogadores Então bota em ordem crescente 5 para um lado 5 para o outro Que são 11 5 de um lado 5 do outro E o do meio é a resposta O sexto é a resposta O sexto é 21 Então a mediana Coincidiu aí Igual a moda Deu 21 Sexto elemento Que é 5 de um lado E 5 do outro Você consegue desenvolver E você aí Já faz parte de algum esporte Na sua escola Você consegue perceber Qual é a mediana Do seu time De futebol De handebol De basquete Do que você joga na escola Você sabe qual é A idade dos seus coleguinhas De sala de aula também Qual vai ser aí Você sabe calcular Qual é a mediana deles Você vai colocar em ordem Crescente a idade de cada um Como uma atividadezinha E aí o do meio Se for ímpar É a resposta Se for par Você soma os dois do meio E divide por dois Mas vamos lá Previsão do tempo Olha o clima aí São Paulo Quinta-feira 22 graus E você sabe Tem dois tempos 22 graus E 6 graus Sexta-feira 25 e 16 Sábado 29 e 17 Você sabe por que Tem dois Que é máxima E mínima Eles tiram a média A parte de geografia Chega aí de novo Está vendo A geografia aí Você começa a observar Que a temperatura Ela vai ter uma oscilação E essa oscilação É a média Que foi tirando Dos outros dias Específicos Está bom E pode oscilar A cada dia Ele pode alterar Dependendo do Que acontecer no tempo Da gente Mas eu vou fazer Pergunta sobre isso aí Vamos perceber Ó A média aritmética Média aritmética É como você tira a nota A média da sua escola Se soma as quatro unidades Ou as três unidades Dividir pela A quantidade Aí você vai tirar A sua média Você pode ver A média do tempo Que a gente viu agora A média da idade de jogadores Que a gente fez agora Pouco o exemplo Isso aí Média é Somar todos os elementos E dividir pela quantidade Então É o resultado Da divisão Do somatório Dos números de dados Pela quantidade De números somados Como assim Ricardo Tu está falando muito Soma tudinho E divide pela quantidade Exemplo Se eu coloquei aqui Na tabela Eu tenho Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda Cinco dias Cinco dias Eu coloquei para vocês Aí eu botei aí Essa máxima aí deles Se eu tirar a média deles Como que eu faço? Eu vou pegar Somar O da quinta-feira Ou de sexta-feira Ou de sábado Domingo, segunda Somo os cinco E divide por cinco Se eu somar os cinco E dividir por cinco Somar você sabe Claro que você sabe Somando 22 Mais 25 Mais 29 28 22 Vai dar 126 Dividido por cinco Isso vai dar Igual a 25,2 Graus Celsius Observe que 25,2 Não tem aí na tabela Não tem problema Isso é a média de temperatura Para poder você observar Então se você Olha aí Eu estou tendo essa média de temperatura Será que eu vou precisar Usar um cachecol? Será que eu vou Ter que usar de camiseta? Como é que vai estar o clima? Como é que vai estar o tempo? Faça uma média Você vai ver Pode ser que aconteça ou não Mas você já tem uma média Para poder se enrolar Tá bom? Vamos pensar um pouquinho aí Pensa um pouquinho Esse tipo de cálculo É muito utilizado Em campeonato de futebol No intuito de determinar A média de gols Da rodada Toda vez que você Acontece em alguns programas Qual foi a média de gols Da rodada? Você observa isso aí Nas escolas Para cálculo Na média final Você não fica na final não Não fica na final não Olha lá Estuda aí para tirar nota boa Dos alunos Nas pesquisas de estatística A gente falou sobre isso hoje Olha Na média do resultado Determina o direcionamento Se você tem uma média Você sabe mais ou menos Como você vai ser guiado Se na sua escola a média é 6 Se na sua escola a média é 7 Você sabe que tem que tirar Aquela nota Por exemplo A média é 6 Na minha escola, Ricardinho Mas eu tirei 4 Na prova Misericórdia Eu tenho que tirar quanto Na outra prova Que eu tenho que somar E dividir por 2 Para dar a média 6 Aí se a média é 6 Aí você tem que chegar em 12 Porque 6 mais 6 é 12 Se eu te dou 4 Aí tem que tirar 8 na outra 8 mais 4 12 Dividido por 2 6 Isso a gente serve Para saber quanto Tem que tirar na prova Isso A média de gols Se o time está indo bem ou ruim E aí Quantos gols Você vai fazer lá Então acho que Vou postar aqui Que esse time vai fazer Mais gols hoje Menos gols amanhã A defesa mais vazada É o time que faz Ou seja A estatística te ajuda A ter o teu dia a dia Numa boa Sem problema nenhum Tá bom? Isso é legal Saldo de gols Vamos lá Tem aí 5 1 7 7 1 Aí O menino com 5 1 com 1 Com 7 Outro com 7 Esse que eu quiser O saldo A média de saldo Deles aí Amplia a tela por favor Quando coloca essa média Aí você soma E divide pela quantidade São 4 né 4 criancinhas Então você vai pegar Então você vai pegar O 5 Somar com 1 Somar com 7 Somar com 7 E aí vai dar 20 Quando somar os 4 E dividir por 4 Isso vai dar A média 5 Isso Ricardinho Mas aí é saldo de gol Saldo de gol pode Um time que tem média De saldo de 5 Esse time é bom demais Eu não vou dizer o nome do time aqui Senão Cleitinho vai ficar com Vergonha de mim Mas tudo bem Ó Vamos aí Desenvolver aí Numa boa Sem problema nenhum Ó Vamos aí comparar E ver se qual é a média De gol do seu time Comparar a média Dos valores reais Se você somar E dividir pela quantidade Você desenvolve Numa boa Só que tem outro tipo De média Que a gente vai trabalhar hoje Tem a dispersão Ricardinho Que dispersão Que é isso aí Ricardinho Tem a amplitude Que é pegar o maior Menos o menor Se subtrair Pega o jogador mais velho Menos o jogador Mais novo E tem aí a amplitude Dos dados Você já percebeu hoje Que a quantidade de sal De gols maior É 7 O menor é 1 Ó Veja que deu 6 A amplitude E a média deu 5 Nem sempre Quando tem uma distância Muito grande Não dá o valor da média Observe Deu 6 Não deu igualzinho Então pensa nisso Que nem sempre A amplitude Vai ser igual a média A amplitude É a subtração Entre o maior O valor maior E o menor Dos elementos de conjunto E também tem a variância E a variância Presta bem atenção Para um pouquinho Porque vai dar um trabalho Trabalhozinho cálculo A variância É a dispersão de dados Em relação à média Tá bom? Então observa Olha como é a variância A média Deu 5 Do saldo de gols Não foi? Então vou pegar Sempre o valor da média E subtrai do saldo de gols De cada um O menininho teve saldo de gols 5 Eu vou subtrair o 5 De 5 Que a média Dá 0 A menininha teve 1 Saldo de 1 Aí subtrai a variância Que é 5 Vai ficar 1 2 Exemplo É mais exato É mais feliz Você conseguir desenvolver A gente vai ter uma aula Específica Desvio padrão E variância Para detalhar Esse tópico Para vocês Tá bom? Por causa do nosso tempo Hoje que está bem Acelerado Ó Quando coloca assim Eu tenho uma situação De uma menina Que tirou 8 7 Tá certo? E Tirou Uma nota 9 Essa menina é estudiosa Que nem você Que está assistindo Essa aula agora Muito bem E tem um garotinho aí Que tirou 10 Aí ele ficou Eu sou o cara Aí foi e tirou 4 Na outra Eita da nossa Aí tirou 10 de novo Levou uma pressão Do professor Tirou 10 novamente E aí eu tenho Esses valores específicos Para tirar a média deles Como é a média Ricardinho? Soma os elementos E divide pela quantidade Então se eu somar 8 Mais 7 Mais 9 E aí eu vou E dividir pela quantidade E eu vou obter A média de cada um A menininha eu vou ter Média 8 E o rapaz também Teve média 8 Curioso, Ricardinho As notas dele São diferentes Mas deu a mesma média É Pode ser valores diferentes Mas no final Dá a mesma média Porque o garoto Tirou 2,10 E um 4 E a menina foi regular Na média Então observa A menina é mais regular Do que o garoto A amplitude do garoto Ali ó Tem um maior é 10 E o menor é 4 E a da menina A maior é 9 E a menor é 7 Então observe que tem essa regularidade Que a menina é mais regular Do que o garoto Tem isso também Para a gente perceber Tá bom? Observe aí Mais regular E mais regular Então vamos calcular As 3 medidas de tendência Até onde der tempo Aqui a gente vai desenvolver Numa boa Bora analisar aqui ó Tela cheia por favor Para a gente ler aqui ó Um grupo de 5 amigos Deseja formar Uma bandinha E fará uma cotinha Para comparar os instrumentos A seguir Os valores de cada um E contribuir 15 reais 21 10 9 E 10 Então tem aí esses valores O rol É colocar os valores Eu já botei em ordem crescente Para facilitar a nossa vida Tá bom? E aí o do meio Já é a mediana Olha só A mediana Já é o elemento central A moda É o que mais se repetiu Que é o 10 Tá bom? A média Eu somei todos E dividi pela quantidade Que foi 5 Deu 13 E aí já tem os resultados Deles aí direitinho Foca aqui em mim agora Para me despedir De meus amores Do nono ano Queridos Então meus amores Meus queridos Até as cenas Do próximo capítulo A gente vai continuar Na próxima aula Esse tema aí De estatística Porque o nosso tempo Não dá mais Para poder continuar Professora Marta Pode falar com os nossos Queridos alunos E se despedir deles aí Olá Olá pessoal A aula foi bastante proveitosa Viu? Conto com vocês Na próxima aula Até mais Tchau, tchau Isso aí meus amores A gente na próxima aula Tem mais A gente vai dar continuidade Aí os exemplos De estatística Tá bom? Então ó Um cheiro para vocês E até as cenas Do próximo capítulo Fuuu Tchau 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 Tchau